Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E com vocês, programa Nacional Estadual, Alasso de Ormeida e Jovem Pan! Atenção! Vamos anunciar o horário de aumento! Vem de multa! Morridos! Fim! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?